Música Nossa equipe foi em busca de colecionadores da cidade e encontrou peças raras que você confere agora Música Olha, eu tive uma influência muito grande do meu avô, né? O pai da minha mãe Meu avô, ele era um alto conhecedor da história e um homem altamente conhecedor de militaria E quando eu, eu morei um tempo com meu avô e ele me ensinou muito sobre isso A mamãe, quando soube disso, ela me deu de presente um tanque de guerra Na minha época, hoje eu sou um homem de 47 anos, então você imagina eu com 7 há 40 anos atrás A gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né? Então ela me deu esse carrinho e eu até hoje me lembro mais ou menos da frase dela Ela falou, olha, foi difícil eu comprar pra você, mas vale o sacrifício pelo que você gosta Então a partir daquele momento eu desenvolvi toda essa alegria Principalmente sobre a Segunda Grande Guerra Mundial Não é um carrinho de brinquedo Cada miniatura dessa que você está vendo, ela tem uma história Ela tem uma cor específica, ela tem uma sujeira específica E o que é mais legal pra mim é que quando eu estou no ápice da minha tristeza Da minha depressão, do que quer que seja, eu venho por esse campo E consigo, parece que, voltar na época e montar esse carrinho Descrevendo bem o que a sociedade viveu no passado Eu tenho um carinho especial pelos panter Os panteras alemães Os alemães tomaram uma grande pancada no avanço russo Porque os russos tinham um tanque chamado T-34 Um tanque muito legal, de alta resistência Os russos eram meio pirados, né? Não é só a vodka, não E os alemães desenvolveram um tanque muito famoso chamado Pantera, né? Então, e os alemães, em síntese, eu acho que os tanques alemães causam maior alegria Porque eles foram produzidos principalmente pelas fábricas Mercedes-Benz Olha que ali legal Porsche E do outro lado, a Itália A Fiat Foi uma grande desenvolvedora de veículos E os alemães tinham a mania de colocar o nome dos tanques deles De nome de animais No dia D, quando os americanos desceram A proporção de tanques americanos, ingleses, aliados contra os alemães Era 100 por 1 E os alemães conseguiram segurar o avanço dos aliados Eles lutavam Eram, os teutônicos sempre foram grandes guerreiros, né? A medalha mais famosa que o mundo conhece É a incrivelmente chamada Cruz de Ferro Né? Essa medalha, ela existe desde 1839 E ela foi resgatada por um fascínor, né? Um louco, que foi Hitler Ele pegou essa medalha Ele ganhou uma medalha dessa segunda classe na Primeira Guerra Mundial E ele sabia que para o povo alemão O herói alemão que ganhasse uma medalha dessa seria um grande guerreiro Ele desenvolveu Então, veja, eu consegui ter uma Cruz de Ferro Né? E eu, quando eu pego a Cruz de Ferro Eu fico imaginando que alguém Um grande guerreiro Que eu não sei quem é Eu não sei o que fez Mas a medalha acabou ficando comigo Né? Então, eu cultuo Né? A história de uma pessoa que teve sonhos Eu já montei Como você pode ver aí Se a gente for contar no dedo Mais de 300 miniaturas Certo? E eu tenho para montar ainda É... Praticamente o dobro Ou seja, o triplo Ou seja, 900 a 1.000 miniaturas para montar De vez em quando me perguntam se eu vou conseguir montar isso em vida Porque... Né? Eu falo não Eu não vou conseguir montar Eu espero que meus filhos continuem com esse hobby E se eles não tiverem esse hobby Eu espero que eles doem isso para uma escola Sabe? Para as crianças Para as crianças Porque, engraçado, né? O soldado Traz um facinho Para as crianças Né? Eu vejo E era o que eu sempre tento ensinar para os meus filhos Que a gente não pode esquecer do passado Não é? E a miniatura Apesar da beleza dela Ela traz todo um desenvolvimento científico De uma sociedade do passado, né? Você imagina o que essas pessoas viveram Há quase 100 anos atrás Imagina os sentimentos que foram Imagina 60 milhões de pessoas mortas, né? E ao mesmo tempo imagina o desenvolvimento científico que é Então é isso que me faz ter uma dedicação ao plastimodelismo, né? E volto a dizer Não é carrinho, tá? É um hobby Incentivo Leia Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais Leia Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais Leia Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais Leia Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais Leia Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais Leia Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais Leia Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais